Então, com grande prazer, vamos agora ouvir a nossa querida irmã psicóloga, pastora Janaína L. de Souza. Oi, boa noite. Que bom, pastor, estarmos juntos nesta noite para pensarmos um tema tão instigante, tão autoconfrontante, que nos ajuda a irmos além na nossa forma de perceber a vida, de perceber as situações pelas quais nós estamos envolvidos. Oi, meu nome é Janaína. Oi, Janaína! Obrigada. Eu sou uma filha amada de Jesus em processo de transformação, principalmente em relação à perda, e esse tema foi muito importante para mim, em relação à procrastinação, a conflitos ligados à compulsão. E eu desejo que, essa noite, nós possamos estar, além de refletir esse tema, possamos estar tomando atitudes, pensamentos que nos levem a ter comportamentos que sejam vindos de Deus para nós, para sabermos enfrentar as situações de perda, mas, além disso, sabermos construir a partir da perda. Então, eu quero trazer para vocês esse tema que foi me dado com tanta paixão, com tanto desejo de que ele seja realmente importante para as nossas vidas e nos ajude a viver esse tempo de uma forma com sabedoria, ensinando-nos a contar os nossos dias de tal forma que, realmente, nós possamos ter entendimento que o fazemos com sabedoria, pela graça e pelo poder de Deus. O tema nos diz, o que não podemos perder quando perdemos muito. Diante desse cenário que temos vivido de pandemia pela Covid-19, nós estamos presentes e envolvidos a cada momento com relatórios sobre perdas, sobre mortes, sobre doenças, sobre políticas, conflitos de desentendimento quanto à forma de tratar, que tipo de medicação usar. Nos vemos perdendo a nossa capacidade de respostas. Muitas incertezas estão presentes, sentimentos de fragilidade. Nos vemos experimentando um sentimento de perda todos os dias. Estamos diante daquilo que nunca havíamos vivido antes. Estamos diante de um quadro novo que está sendo pintado. E essa alegoria, para mim, é muito fácil de pensar, porque eu gosto muito de pintar e todo dia estou exercitando um pouquinho da pintura. E estou vendo que a cada dia está surgindo diante de nós um novo quadro. Assim nos deparamos com uma nova imagem que traz um estilo de vida que nós não havíamos vivido antes, que nos propõe, a princípio, um isolamento social. E, meio a esse tudo, a esse isolamento, vem acompanhado também de muitos novos arranjos, novas formas de se posicionar diante da vida, diante do seu ir e vir, do seu trabalho, dos seus relacionamentos, até fazer uma compra. Está sendo exigido de nós novos arranjos. Podemos ver que, diante disso tudo, quanto nós temos sido criativos. Inúmeros tipos de máscaras têm surgido, novas formas de fazer compra, de limpar aquilo que a gente traz do supermercado. E temos tido tantas formas de nos depararmos diante das situações sem saber bem o que virá depois. Algumas teorias, algumas suposições, algumas ideias têm sido trazidas para nós de várias formas. E percebemos o quanto nós precisamos nos valer daquilo que nós somos enquanto seres humanos, criaturas e filhos amados de Deus, para vivermos e passarmos bem esse tempo. Porque sabemos que existe um Deus que nos ama e, sobretudo, ele tem interesse de cuidar de nós, de nos fazermos ter uma vida com sabedoria, de nos fazer ter uma vida com serenidade. Mas é certo que nós experimentamos muitas dificuldades nesse tempo, muitas demandas de adaptações e de fazermos algumas mudanças necessárias. Mas estamos experimentando, dentro disso tudo, muitas perdas. Diante do isolamento social, perdemos a nossa condição de ir e vir sem nos preocuparmos com as consequências e vivemos preocupados com as consequências de como será ao ir ao supermercado. Se encontrarmos uma pessoa, se tivermos contato com alguém, perdemos a liberdade, então, que tínhamos antes. Temos imposições de fazer algumas estratégias para que nós possamos nos manter bem diante de tudo que está ao nosso lado, para que não venhamos a contrair uma enfermidade diante da possibilidade do contágio. Nós perdemos o contato pessoal com nossos familiares, com as pessoas que fazem parte da nossa vida, dos nossos relacionamentos, nos sentimos mais isolados, confinados muitas vezes. E precisamos ficar assim em casa, porque é assim que nós precisamos manter a nossa integridade física para não adoecermos. Perdemos festas, casamentos, encontros, ida ao cinema, ao teatro, os almoços de fim de semana, mas estamos aprendendo novas formas de nos encontrarmos, mesmo que seja virtual. Olha, nós aqui! Provavelmente não estaríamos aqui se não fosse essa situação toda, mas a oportunidade que estamos tendo diante disso tudo, de perceber que nós temos flexibilidade, criatividade e possibilidade de sermos e fazermos diferentes. mas o que nos aflige mais é a iminência da perda, do que julgávamos antes estarmos seguros, como o emprego, alguns relacionamentos, os nossos bens, que talvez precisarão ser de alguma forma mudados, a forma de uso, a forma de fazer, a forma de ter. Muitos de nós perderam mais do que tudo isso, infelizmente. E com o coração doído, nós pensamos naqueles que perderam pessoas amadas, pessoas que lhe custavam a vida, pessoas que eram parte da sua história, uma amiga que perde um pai, um marido que perde a esposa, um pai que perde um filho, uma família que perde. Pessoas se foram sem muitas vezes nem poder se despedir. Existe, então, muita dor no ar. Vivemos em meio a tantas perdas e essas perdas, muitas vezes, elas estão nos acostumando a sentir que elas fazem parte do nosso dia a dia, o que antes nem pensávamos e não fazíamos contato. Nunca havíamos imaginado perder tanto assim. Nós precisaríamos, sim, passar pela dor. Isso é um período de luto. Temos o direito de chorar a nossa perda. Temos o direito de sentir o quanto é valoroso aquilo que nós perdemos. E devemos fazer descobertas sobre nós mesmos em meio a essa situação toda. Porque antes não havíamos passado sobre isso tudo. Não havíamos vivido dessa forma. E nos deparamos agora com a impotência diante de um vírus, mas também com a possibilidade de pensarmos como fazer diferente. Aprendemos sobre como podemos viver esse tempo. Porque temos em nós tantas possibilidades, tanta forma de pensar. Somos seres inteligentes, somos seres capacitados, recebemos dom do Espírito. Temos tantas formas de força e potencial para dar conta daquilo que não pensávamos que viveríamos. Neste momento de perda, muitos de nós têm sentido uma dor na alma. E, com isso, vem a vontade de fugir, muitas vezes. Esse é um processo de luto. Em que não queremos fazer conta, contato com o sofrimento. Em que não conseguimos acreditar que isso está acontecendo. Vem o choro, a raiva, que envolve tantos questionamentos, que nos fazem nos colocar diante da negação, daquilo que está nos envolvendo, daquilo que estamos vivendo. Buscamos tentar entender uma justificativa para isso tudo e podermos repassar a cada momento na nossa mente o que está acontecendo diante dessa perda. Há uma tentativa de camuflar, de negociar, de ir até o último instante pensando no que poderia ter sido feito. Há um esgotamento físico, emocional. Muitos de nós estamos lutando contra tantos medos. E a dor da perda nos faz estar encarando agora a realidade. E podemos, então, nesse momento, aceitar. Aceitar esta dor. E começar a dar espaço a ela para que surja, então, o tempo e o processo de superação. Sofrer a dor da perda começa a dar lugar à possibilidade de voltar a pensar em outra possibilidade. Voltar a pensar, a planejar, a construir e dando até condições de seguir em frente, mesmo ainda enquanto lida com a dor. Esse é o período de luto. Todos nós deveríamos passar por esse tempo de luto. É nos dado o direito de viver o luto em relação a todos os tipos de perdas. Nós temos perdas da infância para a adolescência, nós temos perdas quando saímos de um trabalho para outro, quando deixamos uma casa e vamos morar em outra, como deixamos amigos que se vão, pessoas que viajam. Não temos inúmeros tipos de perdas, nós temos perdas no nosso trabalho, quando sofremos um desemprego, nós temos tantas perdas em relação a relacionamentos, quando há o divórcio, quando há uma perda de pessoas que nós amamos, que não vamos mais nos relacionar. Nem todos nós encaramos as situações de perda da mesma forma. Não há uma ordem para que isso venha a acontecer. estamos diante de uma grande dor que nos faz entender que essa dor pode ser parte da nossa história. Estamos diante de várias situações que nos ajudam a vivenciar e estarmos sujeitos a elas. Neste momento, podemos experimentar completa impotência. Não temos condições, muitas vezes, de suportar. é o que pensamos, mas quando nós olhamos para tudo, encaramos a situação, entendemos que existe um Deus por nós, que isso é fruto da nossa existência, do mundo que estamos, do nosso corpo que é falível, nós entendemos que somos desafiados a sairmos e olharmos para frente, a seguirmos adiante. a cada desafio enfrentado, a cada dor sentida, nós nos permitimos a vermos o que realmente importa. Quem verdadeiramente somos nos faz avaliar o que temos em nós para prosseguir. Se conseguimos usar esse tempo não só para ficar preso à dor, a nos vitimizarmos, a ficarmos com autopiedade, resignados, poderemos perceber o que é mais importante em nossas vidas, como temos investido o nosso tempo e o que desejamos para fazer a nossa vida valer a pena. São nessas horas que nós fazemos contato com aquilo que mais importa para nós. A perda pode nos fazer encarar a realidade sobre quem somos. A perda nos possibilita reconhecer o valor que atribuímos ao que foi perdido e ao que nós temos. A perda nos faz perceber que ainda não perdemos o que nos é mais caro, a nossa vida, o amor do nosso Deus. A perda nos faz reconhecer que o que temos em nós para enfrentar momentos difíceis, nós podemos nos valer. Que nós poderíamos buscar em nós saber que ter esses momentos fazem parte da nossa realidade como ser humano. A perda e a dor nos farão perceber que existem pessoas que nos amam. Com quem podemos dividir esta dor? Com quem nós podemos sentir o consolo e a força vinda do Espírito de Deus para nós a partir desse contato, dessa palavra amiga? Então, diante das perdas, nós somos levados a olhar para nós mesmos, a olhar para o espelho, a nos vermos em meio à dor. Talvez vamos ver coisas que precisam ser mudadas em nós, na nossa rotina, naquilo que dávamos importância, naquilo que julgávamos ser totalmente dependentes e assim nos permitirmos a olhar para frente. Temos mecanismos de defesa que nos impedem às vezes de se fazer contato com a dor, mas agora é hora de encarar. Hoje precisamos ver o que dói e vermos as nossas vulnerabilidades e talvez buscar num amigo, num irmão, numa pessoa querida que pode nos amar e pode nos ouvir a palavra que vai nos dar encorajamento. São os momentos de dor que nos proporcionam a fazer mudanças em nós mesmos. Muitas vezes usamos por tantos anos máscaras de autossuficiência, de poder, de controle, de força, que usávamos sem saber nem mesmo quem nós éramos. Gostaríamos agora de poder tirar essas máscaras porque elas caem em meia dor, em meia perda. Tentamos anestesiar a dor, mas não dá certo porque nós só nos autoenganamos. diante destes desafios de enfrentamento das perdas, muitos desenvolvem o que chamamos de um ciclo de insanidade. Insanidade, muitos de nós já reconhecem e sabem qual é esse conceito. É fazer as mesmas coisas repetidamente, uma após a outra, esperando resultados diferentes a cada vez. O ciclo de insanidade, ele começa com a dor, a busca de alívio dessa dor por formas que nós tentamos controlar, como o álcool, o ativismo, a droga, a comida, o sexo, relacionamentos dependentes, comportamentos compulsivos e tudo aquilo que a gente busca para trazer alívio a essa dor que nos traz angústia. Buscamos também o alívio temporário, anestesiando a dor, buscando viver na negação. Sentimos-nos doentios, envolvidos com a culpa, com a inadequação, com a vergonha, com a baixa estima. Isso mantém o ciclo que começa com a dor e aí vai seguindo todas essas estratégias em que leva a comportamentos e alívio da dor, o alívio temporário, a negação e mais vergonha, mais sentimentos de baixa estima. Por mais que a gente queira controlar a dor, chega a hora que experimentamos reconhecer que ela está presente e descobrimos que nós não estamos sozinhos nessa hora. Descobrimos que somos seres humanos amados por um Deus e que ele sabe o que nós sofremos. Ele sabe porque ele já sofreu por nós. Descobrimos que não faz mais sentido manter o orgulho e a aparência de fortaleza. começamos a ver o que realmente importa. Nossa história, nossa vida, nossa família. Podemos ser impotentes porque nós temos um Deus poderoso. Podemos, ao contrário de viver o ciclo da dor disfuncional, encararmos corajosamente a realidade da perda. Só assim poderemos sair vitoriosos. poderemos perceber convicções, conceitos e valores que estão presentes na nossa história que até hoje precisaram ser transformados. Dando a eles um novo sentido, dando a eles um ressignificado, dando a eles a importância que realmente tem. Às vezes, só descobrimos que valor que as coisas têm e as pessoas têm para nós no momento que estamos vivenciando a perda. Mas, tomara que a gente possa fazer isso antes. Quando aceitamos e encaramos corajosamente a nossa vida, não temos medo do que doa. Não temos mesmo medo do que aquilo vai doer mais porque já está doendo. Podemos nos propor a fazer transformações em meio às nossas crenças, valores, relacionamentos, na nossa forma de viver. A perda nos faz sentir o que precisamos superar em nós mesmos para prosseguir. O que precisamos fazer para não ficarmos imersos à dor e assim perder o que mais nos importa. Aquilo que ainda não perdemos. Precisamos colocar o foco agora não naquilo que perdemos, mas naquilo que temos. Nós temos tantas coisas nós temos tantas forças, nós temos tanto potencial. Há uma necessidade de prosseguir e tirar de nós essa força que nos impulsiona a prosseguir. Começamos a ver o valor realmente atribuído àquilo que julgávamos ser irreparável. Nesta hora de constatação da perda, dessa dor que nos invade. Nós podemos encarar os fatos mais doídos da nossa vida quando olhamos para Jesus, aquele que se deu por nós. Trago para vocês um exemplo de um homem também que nos ensina muito sobre a dor e sobre a perda. É o Victor Frankl. Esse é um homem que passou grandes tragédias e misérias no campo de concentração nazista e que saiu intacto. Ele era um homem que era um médico psiquiatra austríaco que nasceu em uma família de classe média por volta dos anos de 1905. Ele tinha dois irmãos, um mais velho e uma irmã mais jovem. E ele, então, para sair e cuidar dos seus pais, ele os acompanhou ao campo de concentração. e ele nos deixa um pensamento durante todo aquele tempo que ele passou em vários campos de concentração. Quando falamos da incapacidade de mudar uma situação, enfrentamos um enorme desafio de mudar a nós mesmos. Se não conseguimos mudar as situações, precisamos mudar a nós mesmos. Esse período difícil de confinamento, de trabalhos forçados, que provocou grandes reflexões em Victor Frankl, finalmente leva-o a escrever, a elaborar tudo aquilo que lhe passaram. E ele foi libertado em 1945. Num momento, dizem que ele havia perdido tudo. E, quando ele pensa em se reencontrar com a sua escorposa, ele descobre que ela está morta. Ele descobre que a sua mãe foi morta na Câmara de Gás. depois que ele deixou o campo de concentração, ele então entende que ele estava só, completamente só. Não voltaria a ver mais seus entes queridos. Ele não tinha mais ninguém. Ele perdera tudo o que ele tinha. Então, a primeira coisa que ele tentou fazer foi reconstruir aquilo que ele havia escrevido em forma de ideias, de pensamentos, de certezas, de estratégias em um livro. E ele leva toda aquela experiência que ele havia passado naquele campo de concentração, de toda a dor, de toda a perda, ele escreve sobre o sentido da vida. E, assim, ele lança uma escola psicológica que chama-se Logoterapia, que fala da alma, que fala do espírito, de como nós nos sentimos diante das situações que dão sentido à nossa vida, como nós podemos encontrar sentido na vida. Ele diz que ele só queria transmitir ao leitor através de um exemplo concreto que a vida tem um significado potencial em todas as condições, mesmo as mais miseráveis. Esse homem nos ajuda a ver que nós podemos superar circunstâncias difíceis e superar perdas, mesmo em meia-dor. Percebemos que nem todos nós assumimos esses golpes da vida que nos faz sentir essa dor da mesma forma. Há aqueles que confrontam e se sentem decepcionados, interiorizam e se sentem desprezados pela vida, por Deus. Mas, quando nós olhamos para essa tristeza de outra maneira, quando nós lidamos com a dor de outra forma, quando a situação de dor surge, nós precisamos fazer contato com ela. Não podemos fugir dela. Quando a situação for ruim, nós precisamos buscar, pensar como fazer diferente. Quando a situação não puder ser transformada, nós temos que pensar como nós podemos nos transformar. Victor coloca para a gente que nós não somos produto das circunstâncias, você não é produto das suas circunstâncias. A todos os que atualmente e dadas as circunstâncias em que vivemos estão debaixo dessa dor, lutando agora para sobreviver eu deixo a palavra ainda, que é você busca um objetivo em vida, que encontre um sentido para o futuro, para aquilo que você ainda tem para viver. Porque se você ainda não foi, Deus tem um propósito para a sua vida, algo que você ainda tem que realizar. O que aprendemos com as perdas? Que temos algumas atitudes frente a situações difíceis da vida, situações que nos causam dores, com uma necessidade de controlar a qualquer custo a realidade. Uns podem se sentir resignados, tentando se entregar à situação. Outros se sentem revoltados e ficam brigando com ela por longos anos da vida. Outros se sentem buscando o significado, resignando-se e ressignificando aquilo que está vivendo. Temos coisas que não mudamos e não temos controle como as consequências da ação de um vírus letal. Então, diante desse quadro, podemos aceitar que essa situação existe, que ela é real e que as perdas estão presentes. Nos propormos a viver e fazer o que precisa ser feito para que não sejamos consumidos. Aceitar que existe essa condição enquanto seres humanos e nos propormos a viver a despeito dela e mudar o que nos é possível. Estratégias. Podemos também ter estratégias novas frente a novas situações. Podemos, nesses momentos difíceis de dor, quando as circunstâncias nos tomam, nos fazem sentir essa situação toda, que existem aqueles que estão passando por dificuldades como nós. Nós podemos olhar para nós e voltar a olhar com resiliência aqueles que também sofrem ao nosso redor. Nós também podemos olhar sem medo das nossas emoções. A cada situação de dor nos sentimos ameaçados, como se não fôssemos resistir, mas é certo que mesmo com toda perda e dor estamos vivendo. Isto é, vivemos ressignificando, dando novo sentido às nossas dores. Aprendemos que nossos sentimentos dependem da nossa perspectiva, da nossa perspectiva de quem é Deus, da nossa perspectiva de como Deus nos vê e como nós somos amados por ele. Se cremos que não suportaremos, realmente será muito difícil passarmos por essa dor. Se cremos que nossos pensamentos estão direcionados só para a perda, estaremos sentindo a perda envolvidos com ela e nos comportaremos envolvidos por ela. Nós podemos agora acolher as nossas emoções e deixarmos que ela flua. Se for preciso fazer o luto e se esse momento está doendo tanto, faça o seu luto. Compartilhe com alguém. É natural sentir a dor. É natural porque isso faz parte da nossa humanidade. Todos nós somos imperfeitos e podemos aprender também com as nossas falhas. Temos que aceitar que não temos controle sobre determinadas coisas e situações. podemos entender que mesmo em meio a esse sentimento possam surgir culpa, pode sentir a vergonha, mas isso tudo pode ser passado porque isso faz parte de quem nós somos enquanto seres humanos. É natural sentir e se ver com esses sentimentos. O que nós precisamos fazer é não permitir que eles sejam empucados, que eles estejam ali presentes o tempo todo e que não consigamos olhar para nada mais que possamos fazer. Temos uma necessidade de ter que dar conta dos fatores que nós experimentamos diante da perda. Nós somos falíveis, nós somos passíveis de falha, nós erramos, nós nos enganamos, mas nós temos um Deus que nos ama, um Deus que olha para a gente e nos ama incondicionalmente, um Deus coloca pessoas que nos amam incondicionalmente, que nos fazem sermos melhores do que temos sido, que nos propõem olharmos e vermos que podemos fazer transformações em nossas vidas. Recebemos essa condição de vermos quantos somos impotentes e o quanto somos imperfeitos e isso nos deixa claro que isso nos faz depender de Deus. Assim, deixa a fé te fortalecer quando alimentamos fé e esperança, cremos que milagres acontecem e os experimentaremos e os experimentamos durante toda a nossa vida e trajetória. Assim como contentamento e meia-dor, a resiliência frente às situações que são irreparáveis, somos capacitados pelo Espírito Santo com amor, alegria, força, paz, consolo para vivermos provações mais difíceis que possam vir. O que não podemos perder? A humildade, saber quando precisamos pedir ajuda, podemos buscar ajuda quando a dor for exaustiva, nós não podemos perder a esperança, a esperança nos possibilita enfrentar o sofrimento, porque ela nasce da fé. Quando nutrimos esperança, podemos saber quem é Deus e quem nós somos. Quando a dor nos alcança, podemos parar de ficar lutando e podemos dar lugar à esperança. E precisamos ter coragem, a coragem nos dá condições de encarar a dor, de não fugir, de irmos além. Coragem nos faz enfrentar a vida apesar do medo e da dor. A coragem nos fortalece para não desistirmos diante das dificuldades para encarar a dor e não ficarmos no papel de vítima. Nós não somos vítimas. Há momentos que pensamos que não conseguiremos prosseguir, mas quando nós nos sentimos envolvidos pela ação de Deus, nos braços dele, com amigos espirituais, com pessoas que nos amam, poderemos viver esse tempo e passar por ele. o amor nos faz ter forças para passar pela dor. É como uma fonte de potencial que vem de Deus para nós. O amor de Deus nos joga fora toda a dor e o medo, a rejeição e a perda. Nos ajuda a tirar as máscaras de sobreviventes e a vivermos como pessoas que somos amados, pessoas que somos filhos amados de Deus. Que Deus nos ajude a restaurarmos qualquer sentimento de perda e a sabermos o que realmente importa nas nossas vidas. Obrigado pela oportunidade. pela oportunidade. Obrigado